A gente é como uma folha de papel. Na escola, por causa do meu caráter impulsivo, eu sentia muita raiva e explodia qualquer provocação, magoando quem fosse. Inclusive meus amigos, tudo era difícil para mim. Depois que a raiva passava, eu sentia culpado, envergonhado pelo que eu tinha feito e tentava de todas as maneiras conseguir o perdão de quem eu tinha magoado. Um dia, meu professor me viu pedindo desculpa depois de mais uma explosão de raiva. Então, ele me entregou uma folha de papel lisa e disse, Amácia, eu não entendi, mas obedeci e transformei aquela folha de papel em uma bolinha. Então, meu professor me pediu para deixar a folha de papel como estava antes de amassada. E estiquei o quanto pude, mas apesar do meu esforço, as marcas do papel continuavam muito evidentes. Então, meu professor disse, ver como é difícil apagar as marcas que deixam nas pessoas? O nosso coração é como esse papel. A impressão que deixamos nele é tão difícil de apagar como esses amassados da folha que eu lhe entreguei. Fiquei sem palavras. Ele realmente tinha razão. As lembranças que levam tempo para se apagar do nosso coração e às vezes não se apagam nunca. Assim, antes de explodir como fazia antes, lembrava-me daquele dia que tentava me controlar. Com o tempo, aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando sinto vontade de estourar, penso nas marcas que deixei naquele papel e que até hoje não se apagam no meu coração. Depois que magoarmos alguém, seja com nossas ações ou com nossas palavras, mesmo que a gente queira consertar o erro, na maioria das vezes, já é tarde demais. Não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, me siga, compartilhe e deixe um like. Muito obrigado. Tchau, tchau.